A partir de 1º de julho, a cota para compras do exterior vai cair pela metade. No Paraguai, a notícia causa preocupação e já tem causado demissões. As ruas de Cidade do Leste nem de longe lembram o passado de um dos mais populares centros comerciais. Na maioria dos dias o movimento é baixo e as vendas representam menos da metade do ano passado. A venda é muito pouca. Esta comerciante afirma que as vendas estão muito ruins. Na loja dela caíram 80%. Só estão aguentando porque não tem funcionários. Trabalham por conta. Segundo ela, para aqueles que tem funcionários, é muito difícil. Ter funcionário é muito difícil. Nesta segunda-feira o dólar fechou com queda de 1,29%. Ficou cotado em R$ 3,11. Mas mesmo assim o valor ainda é considerado alto para atrair compristas. Peso no bolso que deixa as sacolas bem mais vazias. E não são apenas as pequenas lojas que estão preocupadas com a crise. Neste shopping, um dos mais tradicionais aqui em Cidade do Leste, apenas no mês passado 14 funcionários foram demitidos. A preocupação é que com a redução da cota, esse número seja ainda maior em todo o município. Este advogado de um shopping em Cidade do Leste conta que a redução da cota para compras no Paraguai por terra sem pagar impostos assusta. É que a partir do dia 1º de julho o valor cairá de R$ 300 para R$ 150. Reduzindo ainda mais a cota de R$ 300 para R$ 150, aí vai ser uma tragédia muito grande, porque as empresas grandes vão ter que fazer demissões em massa e os pequenos empresários que estão se estabelecendo agora no momento, que estão há pouco tempo na praça, não vão conseguir dar sequência a seu negócio próprio. E não é apenas no Paraguai que o assunto causa preocupação. Em Foz do Iguaçu várias entidades se reuniram a fim de conter a queda. Mas mesmo assim não houve resposta da Secretaria da Receita Federal. A manutenção da cota de R$ 300 é vital para a sobrevivência do turismo, para a sobrevivência dessas empresas instaladas do lado do Paraguai, do lado brasileiro, a rede hoteleira nossa, que é muito importante, que vive disso também, não só do turismo contemplativo, mas do turismo de compra.